E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu não sei muito bem, pra eu rima mano, não me subestima, você só aqui desanima, por isso mesmo eu te falo que você senta em a venda e o orgulho te ensina, é diferente, suficientemente, por isso agora, você é pidente, fica aí, se é do mundo é de beat, quem sabe eu te ofereço o beat de rap. Não, eu não quero o beat, meu rim é rústica, encaixei no beat, eu não faço frio, faço música, tá entendendo a parada? Eu rimo com amor, o que você chama de beat, eu chamei de favor. Eu faço o valor e clare tua boca, enquanto eu rimo te ensinando meu parceiro, essa vida é bem mais louca, é, seu desenho eu sei que é outro, pois você é só mais um ingrediente, não é resistente, é minions, pois você é só amarela na minha frente. Também que eu rimo, eu confio e você tá perdido, você quer falar que eu sou minions, você tá fudido, realmente eu sou minions, mas eu sinto o caminho, eu cansei de procurar mes, eu me tiro sozinho. No, 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 no. Mas pode lembrar, Bruno escravizava o minion, parar de querer fazer bolha, os minions andavam com ele, pois admiravam, era por própria escolha, você quer bem diferente, por isso agora, Eu sou o seu mafado favorito, você e a Lu, os dois tão dentro do meu bolso A Lu é do Vitor, acho que você tá esquecido Acho que você tá com Alzheimer, na minha frente você tá rendido Sabe por que? Que aqui cê tá a esmo O Bruno escravizava os Minions, os Minions se escravizavam a si mesmo Com certeza, essa é a verdade, pois agora se sua rima eu caô Quando eu rimo, represento os meus ancestrais, os seus, sua vó, meu vô Por isso agora cê observa e veja o caminho que eu vou Cê falou que era do Vitor aqui, Vitor? Meu nome agora é Vitor Fala, nossa família! ...de rito na última vez, já que eu venho fazendo a vibe Já sabe que quando toca um trio, agora mandam embaixo na clave Amigo, eu não sou um cientista florence Agora cê pede pro melhor trio do barulhente Entendeu? Amigo, eu faço de improvisação o seu coração Agora na palma da minha mão, eu vim de Guarulhos E eu sou gordão e eu faço alguém a virar o meu caldeirão Entendeu? Agora eu faço isso aqui, você sabe que eu tiro sua esperança Porque no freestyle você não balança Sou o João Frango, não tá tanto onda Vou ser um franguinho de criança É, 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 é Só que o rito do frango E aí, cê não é frango? Aliás, cê tá muito gordo pra isso Se você frango, parteira na barnizade, alguém no serviço Caramba, o lanche, a refeição, não leva na aula aí não Mano, você tá mais pra seu leitão Aê, eu vim, mas virei aqui, é verdadeira Falou da minha carreira, 2015, cê não acompanha inteira Cê nunca me viu na vida Para com as rimas repetidas Vai pra boba, discorce aí meu parceiro Vibra, fazendo as suas rimas boas Intercalada, minha pessoa tá confiou Tô de quebrada Representa a minha fila Também represento o meu corre Cê falou sobre a sua É foda, pai Mas tô pensando pra caralho Infelizmente, é dessa forma Vai caindo, já bonsai Todos esperando uma resposta Pouco esforço Mas aí, arrima com um cara igual você Tá osso Cê falou, girinal, três vezes Seu bagulho é trocar sílaba Depois de hoje vai ter que trocar as vidas lá Vai eu te mostrar que essa porra é rua, é nóis Porque pode ter a rua, mas não é a única voz Não mesmo, por isso que tem vários de nós aí chegando Meu parceiro, é por isso que eu tenho que chegar Mostrar como eu tô falando Sou destacado No momento eu sou diferenciado Troco uma sílaba de lugar E agora troco você de lugar Tá mandado O lado de lugar Tá mandado Por esse motivo pra mim você é fraco E tá parado Só que quando o trap surge O barulho já de cima é criticado E você fazendo o mesmo Só tem de subjugado Eu não tenho te subjugado Muito menos meu parceiro ser amigo Você não é sujeito Mas não tá entendendo meu objetivo Eu não quero te julgar Quando o trap chegou foi inovação Para os quais sempre atistar Quando o rap chegou ninguém foi sujão Ninguém foi sujão Ninguém foi limpo Também ninguém foi ouro Então mano é o garimpo Sabe por que que eu falo que é rua é nóis Não entendo seu objetivo De onde eu vi é só escola de boys Ah, se é escola de boys Tá vendo como você tá aprendendo errado A rua é nóis não A rua é ela Nós tá pegando o aprendizado Nós é tudo alunos Forçado é voadora Nós é escola A rua é professora A rua é professora Eu sou a diretoria Mas eu te garanto Que aqui eu não te expulsaria Você já ouviu essa antes Você não entendeu meu mano Perdei há seis anos Não aprendi porque tava ensinando Precisa voltar com a rima do mano Desse jeito eu vi que é isso mesmo Que ele tava te passando Então continua a ser aí O futuro trep está Se não tá querendo evoluir Sua neta mesmo é só enganar Ai, 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 ai Ei, ei, ei Esse menino eu vi E chega a me proceder Ele tem muito história E tem mais pra escrever Mas agora ele tem e frente Não pode comer Antes de aprender a ganhar Precisa a abrir e aprender Tudo isso é respeito Olha as palavras que sempre eu me chamar Rato rasteoso Vígula pensionenta Eu vou acabar com a ponte Do rádio que já inventa Aê, aê, aê Do rádio que já inventa Eu vou acabar com a rádio Seve vitória Não vai você mesmo Se fala que eu cheguei agora Por isso Se você não é inteligente Eu ganho meu próprio rádio Tem seu pelo nenhum Esse não quer entender Do rádio que já inventa A verdade é que essa rima aqui é da hora É desse jeito, mano Eu vou no rádio Fico em Lima Com um profissionalismo Faz o juro Pra fazer difícil E ficar rádio Tá vendo? Antes tem a saga Paga de marreta E agora ele tanto Que nem pintura É que tem cara Que paga de quebrada Entre o peito Quando a banha Não molha Nem do meu olho O que é 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 que você agora não sai, mas a curva lá foi sua Porque agora você reclama perante a rua Tio, para de chorar, você é rolar E o passado onde voltou vai te cobrar Eu me lembro de quando eu comecei Você sabe que eu sempre levei a autoestima É porque eu fiz a minha vida com uma rima e continua Viva de como a lua é pior, com a sua Faz o alto lado da rumba Eu sei que você tenta, que você se trajeta Porque quando o sul não chega, tu nada que bate o outro mar É tipo de fogo e cê não aguenta Tenta, 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 nunca vai conseguir Nunca vai prosseguir, e cê sabe que é sem sufoco Porque hoje cê sabe, é poeta do chão Mas eu tô ralbejando sempre subindo pro topo Mas eu ultimando, pessoas me odeiam Tentaram me matar, só que não conseguiram Até porque cê sabe que os morros de baixo Eu sou gigante, por isso que eles nunca subiram Você sabe que eu passo a minha rima E você falou que eu vou perder Você falou que me viu ontem rima No estadual de SP, muito legal Pela sua elogio, eu vou ter que agradecer Você me viu rimando lá no palco Tomando de assalto, eu não vi você Você sabe, quando sabe que isso é verdade Entendo tudo que você falou Da sua felicidade Sabe que eu te mato, eu te tomo de assalto Em cima da batida Com a sua vida trependo uma rima Sua rima não salva uma vida Não tá me entendendo É nesse jeito que eu vou te matar Você falou, varacita Que o solo eu vou amaldiçoar Mas a minha poesia Ela é bonita como uma deusa grega Eu amaldiçoa o tubo de passo Prazer, preste negra Rimas e 3, 2, 1 Muito obrigado por ter me assistido rimando Eu sei que eu mandei bem Você não tava mais longe Fica tranquilo Porque tem outro ano que vem Mas você pode tentar Só que você tá ligado que você vai embora Na verdade você não vai tentar Porque você vai morrer agora Eu vou tentar, não vou morrer Quanto eu garanto pra você Que eu gringo meu pertejo O MC só manda um clichê Só que você não aprimora E aqui todo mundo viu Não é doleço pro ladrão não Vendo os mulos eu ganhei no Brasil Só que você não veio no teto Eu mando rima clichê E o Zulu manda a Azul Marreto Esse é meu trabalho A rima clichê me trouxe tudo E não eu sou clichê pra caralho Parabéns, eu também sou clichê pra caramba Então você pode ver NBA e durata Casa NBA e durata com o SBT Então todas as coisas serão para mim E o bagulho fora da parada E tudo aconteceu Quero que aconteça Para não precisar jogar a cara Então vai pra NBA Você inteligente Bebão Respeite o Jamorã na sua frente E a improvisada Gostou do meu suede Segura a enterrada Pega a sua visão Porque eu nunca posso supor Para não também eu desejo a moral Pequeno demais Para me dar um corpo Você não gosta que me sabe dizer Para o Lesta Parada Eu não sou tipo Lentes Eu sou rente, essa porra Rente, essa parada Você não vai tomar Toco não Você não vai parar Quando você abre o olho Eu vou encerrar Porque você é freguês Vendeu sua paz Tomou o Crossover Eu vim desse Sem se contra-strais Não tem como você ganhar de um MC Que sempre participa Não tem como você ganhar de um MC Não tem como você ganhar de um MC